Você me vira cabeça Me tira do cérebro De estranhos planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto com os teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou Pela vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teu laço É só você chamar que eu não Por que você não vai embora de vez? Por que não me libertar dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Que vive sempre ao seu dispor O segundo de amor Que vive sempre ao seja